A Dona Maria José está aqui, boa tarde pra senhora, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Também aqui a Clélcia, né, do Laboratório Biocromo, tudo bem Cláudio? Tudo bom. Boa tarde pra você. Enquanto eu tava passando a reportagem, eu posso falar o que a senhora falou pra mim aqui? Pode falar. Ela falou pra mim assim, ele foi muito cruel comigo. Como assim? Explica pra mim o que é ele ter sido cruel com a senhora. Ele foi cruel porque ele enxergou os outros irmãos meus e não me enxergou. A senhora se sente e se sentiu discriminada? Me senti discriminada. Por quê? Ele desconfiava que poderia não ser o pai da senhora? Não sei, mas eu acho que ele é meu pai. Mas por que ele... São quantos irmãos? Nós somos uns oito, dez, sei lá, só um bocado. E só a senhora que não tem certidão? Só eu. Não tem o nome dele? Eu não tenho o nome da minha mãe, não tenho o nome dele. A senhora não tem registro de nascimento? Tenho não, ele não me registrou. Sério? Então a situação é ainda mais complicada. Ele foi tomar, mas eu te perdoo, pai. Isso é o meu coração, meu velhinho. Ele foi tomar comigo e ele me deu uma declaração que quando a gente atravessa, naquela época, atravessava de um lugar pro outro, viu? E eu tava gestante de uma menina minha. Mas como é que a senhora fez? Mas a senhora tem documento. Ele que fez. A senhora tem documento? E aí, né, na época que ele veio embora pra cá, passou o... aquela forma de LBA, entendeu? Aí passou um moço lá na porta de casa e falou que tirava os meus documentos. Mas eu nunca imaginava que aquilo ali não era um registro. Porque parecia. Mas a senhora tem carteira de identidade? Tem. Não, a identidade... Eu tinha identidade. O ponto de chegar, perder a identidade, eu fui pegar o registro e não encontro em lugar nenhum. Isso vai fazer oito anos. Será que... A situação parece que é ainda mais complicada, né? Parece que ela não tem... Não tenho registro. Então, quer dizer, para os órgãos oficiais, para o governo, a senhora não existe? Não tenho registro. Não sou registro. Cleócia, como é que foi feita essa investigação? Porque eu vi que ali, além do sangue, foi coletada saliva. Por quê? Isso. Foi coletada saliva porque, nesse caso, o senhor, o suor do pai, ele fez uma transfusão sanguínea. Então, quando faz a transfusão, isso, aí a gente coleta tanto o sangue quanto a saliva. Ou seja, são duas comprovações. Duas comprovações. Aqui tá o resultado, né? Aqui tá o resultado. Agora, dona Maria, me conta o seguinte. Quando a senhora chega para o seu pai e vai perguntar por que ele não te registrou... Ele não falou nada. Mas ele desconfiava de alguma coisa, assim? Não, não, não. Não, não acho que não. A senhora já parou para, de repente, analisar que ele pode não ser o seu pai? Não. Eu acredito que ele é meu pai. Você acredita que ele é o seu pai? Acredito que é meu pai. Vamos saber isso agora? Tá. Tá preparado? Tô. Atenção. Clélcia de Paula, do Laboratório Biocroma, vai dizer para a dona Maria. A senhora tem 64 anos, né? É, 64. Mas, assim, só me esquecer. A senhora não tem documento hoje. Hoje não tem o registro. Não tem o registro. Não tem o registro. Não tem o registro de nascimento. Depois vamos até buscar a informação sobre isso. Ele é ou não é pai da dona Maria José, Clélcia? Tendo como verdade as informações, conclui-se que o suposto pai Francisco Rodrigues da Silva pode ser considerado o pai biológico de Maria José Cardoso da Silva. Ele é meu pai. Ele é o seu pai. Agora, a casa vai te entregar esse DNA. Eu acho que é um negócio que tem que começar a fazer um levantamento. Se tiver algum assente social, algum advogado que pudesse, talvez, tentar até viabilizar essa localização de documento, né? Luárias, é o seguinte. Eu vou entrar em detalhes com você. Na época que eu perdi a identidade, fui correr atrás do registro. E ele calado. Eu corri atrás desse registro, no município de Codó, que nós somos do município de Codó. E não achou nada? Não achei nada. Não, mas a gente vai buscar um especialista, né? Aliás, você que é um advogado, você que trabalha em cartório, você que talvez possa ajudar a dona Maria a localizar essa documentação. Entre em contato com a nossa produção, por favor. Dona Maria, qual é? Por exemplo, deixa eu te falar logo a verdade toda. Eu entrei em recurso em senador Canedo. E aí, eu joguei na justiça. Três advogados desistiram. Na manhã, vamos achar uma agora para resolver esse problema da senhora, tá bom? Se tiver um advogado aí de senador, a senhora mora em senador Canedo? Senador Canedo. Se tiver algum advogado aí de senador Canedo e quiser pegar essa causa aqui, gente, ela não tem condição de pagar, tem que ser na base do voluntariado mesmo. Entre em contato com a nossa produção, mas a senhora perdoa o seu pai por tudo isso, né? Meu pai é o meu pai. É o meu pai do meu coração. É o meu papai. Vou te dar um abraço. Obrigado, senhora. Obrigado pelo carinho, tá bom? Nós vamos arrumar um advogado para resolver isso para a senhora, tá bom? Cléosa, obrigado, viu? Obrigado a você. Eu te dou um abraço aqui para o Laboratório Biocroma. Então, lembrando para você que também tem uma história que depende de um exame de DNA, quer saber se é pai, se é mãe, se é filho, se é filha, se é irmão, entre em contato com a nossa produção, 3254-9287. 3254-9287. Eu tenho um tipo de amor por idoso que é um negócio fora do comum. Eu fico louco quando eu vejo violência, idoso sendo maltratado, alguma coisa assim. Então dá vontade de pegar e levar tudo para casa, né? Então, você pode entrar em contato com a nossa produção que você vai participar aqui do quadro DNA, Hora da Verdade.